Fala galera, sejam bem-vindos ao Cartolaço, seu canal de dicas sobre Cartola FC e hoje vim falar pra vocês sobre a rodada 22, tá muita coisa, muita informação eu me chamo Thiago Dantas e vim falar sobre top 5, top 5 valorização, time valorização 9 times, estilo curto, muita dica boa pra vocês, então fique ligado, beleza? vamos lá galera, vamos lá, quem quiser saber sobre o nosso time principal é só voltar um vídeo, tá, que eu monto o time principal lá, hoje eu vim dar outras dicas aí pra vocês tranquilo? Top 5, vamos lá, quem são os melhores jogadores pra essa rodada de número 22 do Cartola? começando aí pelos treinadores, separei aqui os favoritos pra SG mais vitória, né Renato Gaúcho, Dorival, Fernandinez, Fluminense, Bruno Lange, Botafogo e Abel Ferreira aí do Palmeiras é, goleiros, os melhores goleiros pra rodada, Lucas Perre, Fábio, Rafael, Marcos Felipe e o Felipe, é, que tá estreando aí pelo Grêmio, né então é bom pra valorizar o Felipe, né, baratinho Lucas Perre, melhor goleiro da rodada, os outros três também com chance de SG mais defesas é, zagueiros Kahneman, tá em dúvida aqui, é só botar o Rodrigo Eli no banco, né que é o, devem jogar os dois, certo é, desarma muito, é um amarelo, mas desarma muito é, Adrielson, é, tá fazendo mais pontos que o Cuesta, né ficaria disso aí, mas pode ser o Cuesta também Vitor Hugo, é, um bom zagueiro com média básica e é, jogo aéreo também, né o Beraldo, que voltou pros prováveis, tinha saído, né São Paulo com chance de SG, pontua bem também o Beraldo e o Avelar, né, que tá jogando lateral aí é, e bate os pênaltis do América, pode ter chance aí de gol né, e aí quem sabe até o SG, que esse Santos faz poucos gols, né apesar que o América tomando muito, mas é uma probabilidade aí de ir bem Top 5 laterais é o Hugo Botafogo, vindo uma média muito boa muito boa mesmo, desarmando bastante com esse Flamengo aí em crise, né pode ir muito bem, de Plácido também esqueci de colocar aqui, né e ideia ofensiva também, de Plácido Marlon, é, pode ir bem contra esses pontos aí do Bragantino que são muito ariscos, né é, geram desarmes e ele tem muitos desarmes, né a média é muito boa, né porque esse recurso nessa aqui vai ser ruim, né é, Gilberto, galera o Gilberto é um cara muito ofensivo pode conquistar SG aí o Vasco não é um ainda não tem sido o mesmo visitante como tem sido mandante, né teve uma melhora, sim ainda vejo o Bahia como favorito aqui inclusive pra SG, tá pode ser um jogo de poucos gols Reinaldo um cara bem ofensivo o Grêmio tem chance de SG mais vitória, Cuiabá vem de 3 de rota seguida o Grêmio faz muito gol em casa pode ter uma assistência aí do Reinaldo Luan Cândido é, cara ofensivo também, né pode ter um 0x0 aqui nesse jogo difícil contra o Cruzeiro mas o Cruzeiro gera desarmes também e ele tem um jogo bom ofensivo top 5 meias Rafael Veiga é, melhor meia pra rodada, né mesmo um clássico aqui, né ele vem em regularidade muito grande o Ares é a mesma coisa, né pegando aí Fortaleza Fluminense favorito o Cristaldo tem a bola parada também Grêmio favorito aqui coloquei 2 Grêmio poderia até ser 3, né Vila Sante também média básica às vezes faz uns gols também e eu coloquei aqui o Eduardo, né que o pessoal tem raiva aí do Eduardo mas vira e mexe ele faz boa pontuação aí Flamengo segue bastante também beleza podia ter o Pepe aqui também vem muito bem o Pepe todos os meias do Grêmio, né podem pontuar bem atacantes, galera Luiz Soares melhor atacante pra rodada capitão média de 11, né jogando em casa como mandante excelente pra rodada melhor opção Lucas Moura, galera segundo melhor opção aqui que eu acho pode ser capitão aí de muita gente ele vem na média básica muito impressionante e o Curitiba cede muito pra atacante poderia ser o Caleri aqui também uma dobradinha muito boa vamos falar nisso mais na frente né mas só coloquei 5 aqui optei pelo Hulk pela média básica que o Atlético cede também né os dois Atléticos, né então a chance de de SG ser furado é grande aí por esses dois tanto o Hulk quanto o Vitor Roque tem um jogo de gols pra ambos os lados então os dois podem ir bem coloquei os dois na lista certo então qualquer um desses que você escolher tá bem servido tá bem servido com o Cano também tem uma média boa em casa do Fluminense segundo melhor mandante né pesado o Fortaleza vim com três vitórias seguidas mas o Fluminense favorito aqui também beleza pode entrar o Marcio Leonardo aí né Marcio Leonardo pega um confronto favorável aí pra gols contra o América top 5 valorização vamos lá vamos lá é treinadores pra valorizar galera Dorival acho que é o melhor aqui dois e meio tem o Diniz a 3.7 Renato Paiva do Bahia a 2.4 né tá bom também valorizado o Cruzeiro saiu o Pepe ele não sabe quem é ainda coloquei um no Goiás aí que pode surpreender é goleiros Fábio do Fluminense tá bom valorizado 2.2 2.2 Rafael do São Paulo acho que tá o melhor valorizado é menos 0.6 goleiro do Grêmio também pra quem tem pouco cartuleta melhor goleiro pra rodada aí é Rafael Cabral tá negativado né pode valorizar bastante também essa rodada trabalhar bastante contra o Bragantino e Marcos Felipe né contra o Vasco que pode segurar SG mas defesas tá negativado também vambora vambora quem tem pouca cartuleta agora é agora de prestar atenção nas dicas aí ó tem o Alan Franco zagueiros top 5 zagueiros valorizar tem o Alan Franco zagueiro São Paulo 1.6 ao Nino só se conseguir SG né mas tá barato também pra valorizar o Vitor Hugo 2.2 aqui tá ótimo né isso aqui saiu do Grêmio né colocarei Rodrigo Eli aqui tá o outro zagueiro que vai jogar e o Neres aqui a menos 0.02 beleza cruzeiro top 5 laterais pra valorizar o Marlon tá o melhor pra valorizar né 0.8 é certo que vai valorizar aqui o Marlon Reinaldo tá negativado também é certo valorizar aqui né pode conseguir assistência o Rafinha tá muito bom valorizar né segurou SG vai valorizar bastante né tá negativado o Elton também mesma coisa o pontinho já valoriza o Samuel Xavier que pode conseguir SG é bom ofensivamente também assistência ou até um gol meias coloquei o Rames aqui mas não sabe se ainda vai ele ou se vai o Nestor mas os dois são bons eu vou avisar o Eduardo né quem sabe ele tá devendo Eduardo o Rafael tá tranquilo né 3.5 pra ele gera muito desarmes o Maurício tá negativado aqui pode parecer bem contra esse Goiás e o Vila Sante né que tem uma regularidade muito grande aí pegando o jogo favorável pra valorizar os atacantes se você tem 130 cartoletas recomendo aí com esses aqui ó Lucas Moura né tá 4.20 tranquilo pra ele o Marcos Anato também vem numa média básica boa e o Pablo aqui né pode ir bem contra esse Gablo aqui no mais uma apostinha aqui no Rony ou no Gabigol também aqui a 1 pode ser só uma aposta certo mas pra valorizar tá bom os esquecidos galera quem são aqueles jogadores fora dos mais escalados aí no quadro aí do Cartolas pra vocês é coloquei aqui o Fábio não tá sendo escalado pela galera mas o Fluminense tem 3 SG nos últimos jogos 2 gols sofridos como mandante nos últimos 5 jogos né 4 vitórias o Fluminense joga um mandante muito bom né Fortaleza tem 3 gols marcados apenas como visitante cedeu 2 SG nos últimos 5 jogos e uma média 3 defesas pro jogo Fortaleza 7 defesas pro goleiro né 18, 16 e 15 jogos aí o Fábio do Fluminense mais um esquecido Vitor Hugo falei muito dele aí né o zagueiro do Bahia não esquecido pela galera a galera fala muito mas pelos mais escalados sim né não tá na lista mas poderia tá porque o Bahia tem 3 SG's conquistados nos últimos jogos 22 desarmes né melhor média de mandante entre os zagueiros dos últimos jogos os zagueiros do Bahia tem pontuado bem né e o Vasco é um time que cedeu 3 SG's nos últimos 5 jogos 3 derrotas né 2 gols apenas como visitante marcou o Vasco então o Vitor Hugo passa a ser uma boa além de ter o jogo aéreo né é Lua Cândido galera eu coloquei aqui porque o pessoal não fala muito dele é mas ele é um cara que tem uma média de 8 pontos aí como visitante 3 SG's conquistados o Bragantino né ele é ofensivo tem um gol em 9 jogos né o Cruzeiro cedeu 3 SG's apenas um gol como mandante o Cruzeiro não faz gols né cedeu uma média de 6.3 para laterais o Cruzeiro cede muito para laterais e não vence a 5 jogos em casa o Cruzeiro né um mandante muito ruim então o Lancante passa a ser uma boa peça para essa rodada fora aí dos mais escalados beleza e outro que eu coloquei aqui galera o Emanuel Martínez do América vai colocar o cara do último colocado cara é porque ele tem uma média muito boa nos últimos jogos né comandante em média de 7 3 assistências então muito desarmes 33 desarmes faltas sofridas ele sofre também finalizações também finaliza boa média básica né o cara que contra o Santos cede muito cedeu 7 participações a mesma nos últimos jogos né o 19º visitante 8 derrotas em 10 jogos né o Santos toma muito gol né tomou 19 gols em 10 jogos 5 derrotas nos últimos 5 jogos com visitantes o Santos só perde com visitantes 14 gols sofridos em 5 jogos então Emanuel Martínez pode participar bem desse jogo aí contra o Santos beleza e o último que eu coloquei aqui lógico que ele não é esquecido né todo mundo sempre fala nele que é o Hulk mas nos mais calados o momento que eu olhei agora não tá né então coloquei ele aqui ele que tem 7 gols e 5 assistências em 19 jogos médio visitante 7.8 7.8 excelente 3 vitórias nos últimos 5 jogos é o 5º melhor visitante né sempre tá marcando aí o Atlético 11 em 11 jogos 11 gols e o Atlético não é uma defesa muito boa não né tomou 25 gols já na competição 1 vitória nos últimos 5 jogos com o mandante 7 gols sofridos então como a gente vê um jogo pra gols eu coloquei o Hulk aqui fora dos mais escalados beleza muita gente dobrando São Paulo outros falando muito em Soares né e às vezes o Hulk pode ser uma boa aí top 5 SG galera você quer fechar uma zaga aí joga tiro curto olha agora top 5 SG coloquei em primeiro aqui o Grêmio cara o Grêmio você não falava que tomava gol todo jogo é mas as coisas mudaram o adversário também favorece tá o Grêmio é o terceiro melhor mandante 4 vitórias nos últimos 5 jogos em casa 8 vitórias apenas 1 derrota em 11 jogos em casa 2 SG nos 5 jogos é pouco tá mas o Cuiabá vai de 3 derrotas seguidas 3 SG cedidos também nos 5 jogos fora né então o Grêmio pra mim pra mim certo cada um pode ter o SG favorito aí mas eu acho que esse aqui é o melhor pra rodada ok Botafogo coloquei em segundo porque é o melhor mandante 3 gols sofridos em 11 jogos em casa melhor defesa 11 gols sofridos né 3 SG nos 5 jogos e o Flamengo tá na ausência do Arrascaeta tá numa crise muito grande né 2 SG nos 5 jogos fora momento conturbado briga diretoria torcida xingando o Gabigol que fez festa aniversário enfim é apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos do Flamengo né não vem bem então o Botafogo passa a ser uma boa não coloquei em primeiro porque é um clássico né sabe como é clássico do Rio às vezes tem gols pra ambos os lados eu acho que é uma coisa que pode acontecer mas um um Botafogo um zagueiro do Botafogo ou goleiro ou lateral é uma boa ter sim e quem sabe até uma dobra sim porque o Botafogo é sempre um SG forte galera o Flamengo tá em crise Bahia Bahia coloquei em terceiro cara terceiro esse jogo é complicado o Vasco vem vem é mas o Bahia vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos em casa são 3 SG's conquistados com o mandante sofreu apenas 3 gols já o Vasco cedeu 2 gols nos últimos 5 jogos fora não é muito mas nos últimos 4 jogos cedeu 2 com o visitante só tem 1 vitória em 10 jogos fora o Vasco 1 vitória em 10 jogos fora certo e fez apenas 2 gols nos últimos 5 jogos fora o Vasco também ou seja a gente faz poucos gols Bahia pode conseguir esse SG galera eles agora tá olhando mais o SG do São Paulo né pronto coloquei aqui o São Paulo em quarto por que cara porque o Curitiba não cede porque o Curitiba cedeu apenas 1 SG nos últimos 5 jogos o time enjoado para o SG lógico que o São Paulo vai fazer 3, 4 aqui entendeu mas se o Curitiba for lá e beliscar um golzinho goleiro no ponto os laterais também defesa também não então vamos ter cuidado aí mas claro que o São Paulo é um dos favoritos SG para rodada beleza tem 7 vitórias em 11 jogos 1 derrota nos últimos 5 jogos em casa 3 SG nos últimos 5 jogos né e a Curitiba é um visitante ruim né 17 visitante 1 vitória em 11 jogos 3 derrotas nos últimos 5 jogos aí Curitiba beleza Fluminense galera Fluminense é o segundo melhor mandante né coloquei aqui também em top 5 8 vitórias em 11 jogos 6 gols sofridos 3 SG conquistados 2 gols sofridos Fortaleza vem de 3 vitórias seguidas né atenção isso aí por isso que eu coloquei ele aqui em 5 é um pouco perigoso esse SG mas uma rodada que não está muito boa para esses G foi o que a gente pôde fazer aí tá 3 gols 3 gols 5 jogos com visitante 2 SG cedidos 5 derrotas em 5 jogos 8 gols marcados em 10 jogos aí o Leão beleza é um time que não faz muitos gols né pode aparecer esse SG aí do Fluminense é o novo quadro é a dobradinha da semana galera preparei para vocês aí uma dobradinha para a gente falar dela aí eu pensei na dobradinha do São Paulo Lucas Moura e Caleri contra um adversário que cede muito que é o Curitiba o Lucas Moura vem numa média muito boa um gol em 4 jogos apenas mas uma média básica muito boa 6 e o Caleri aqui com 5,5 com 6 gols e 2 assistências acho que é uma dupla que pode dar muito certo então quem quiser fazer essa dobradinha o São Paulo são 18 gols em 11 jogos em casa um mandante bom Curitiba é o primeiro em sedimento para atacantes em média e o Curitiba tomou 14 gols nos últimos 5 jogos fora então essa dobradinha a gente vê nos números é uma dobradinha que vale muito a pena beleza vamos para o time tiro curto começar pelo time tiro curto 1 quem joga tiro curto depois vou mostrar os outros times tiro curto 1 galera não sei se dá para vocês verem deixa eu tentar colocar aqui maior pronto aqui Soares aliás fechando a zaga do Grêmio começar lá de baixo pronto com Kahneman e Eli que deve ser por enquanto os zagueiros vão jogar Reinaldo João Pedro treinador e goleiro do Grêmio com Cristaldo e Pepe falei do Pepe aqui no vídeo uma boa dobradinha aqui poderia ter o Vila Sande aqui também mas é uma outra dobradinha que eu acho boa para rodada sem ser aquela do São Paulo com o Veiga aqui Soares Cano e Lucas Moura isso é só primeiro tiro curto certo vamos para os outros aqui passei aqui um pouquinho peraí peraí tiro curto 2 eu vou chegar lá vamos tiro curto 2 pronto vamos lá vamos lá fechando as águas do Botafogo com o Eduardo com o Diego Costa pode parecer bem não coloquei aqui nos top 5 com o Lucas Moura Soares Cristaldo e Ares melhor meia para a rodada beleza beleza mais um time tirou curto 3 galera botei fechando as águas do Bahia Bahia pode conquistar SSG só que tem um lateral pontua mais ou menos coloquei o Marlon entendeu peguei o lateral mais fraco coloquei o Marlon aqui botei o Ramos aqui mas pode ser onde estou quem jogar só ficar de olho com o PP aqui com o Calera dobradinha aqui entendeu sistema ofensivo do Bahia não é tão bom botei a dobradinha de São Paulo vou falar em São Paulo time tirou curto 4 fechando aqui as águas do São Paulo deve vir com o Beraldo aqui em vez de coxa Alan Franco Hélito Rafinha Rafael falei todos eles aqui com o Ramos aqui mas pode ser o outro meio Lucas Boro Calera aqui novamente a dobradinha com o Cano um ataque diferente como sempre o Veiga lá nos times nos times prestar atenção não é dispensável para rodada né galera time tirou curto 5 aqui eu não fechei totalmente o Fluminense porque tem jogueira improvisada aqui o outro lateral não pontua tanto coloquei o Diplácito aqui entendeu Diplácito é o cara que pode ir bem na rodada laterais geralmente pontuam também e o Avelar aqui uma apostinha quem sabe um gol de pênalti né com o Ares aqui e o Cano de capitão nesse time aqui uma opção aí para vocês aqui com o Hulk né devem estar em alguns times meus aí o Hulk com o Vila Sante opção de diferença aí para vocês time tirou curto time tirou curto 6 galera aqui fechando aqui o Cruzeiro só que tem um lateral curto a menos que é o Palácio né postei aqui no Reinaldo quem sabe uma assistência o gol Cristaldo aqui com o Arias treinador botei o Renato Gaúcho né porque eu estou com o Soares aqui Cristaldo Vitor Roque o cara que não tinha aparecido ainda né e o Lucas Moura Valência né está ali no banco Valência vai aparecer já também time tirou curto 7 galera aqui fechando o Bragantino mas não totalmente né mesma estratégia peguei o lateral mais fraco aqui coloquei o Diplasto botei o treinador do Botafogo que é uma boa para a rodada aqui dobrando com o Eduardo de Ocosta Cristaldo Soares Lucas Moura de capitão com o Veiga vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos pro time tirou o curto 8 né 8 não se perde a gama vamos lá time tirou o curto 8 galera fechando o Palmeiras cara não deveria deixar de fora aqui o Palmeiras né só colocar o Mike aqui tá na dúvida bota o Rocha aqui né um Mike muito bom pode jogar de ponta com o Valência tem cara que não tinha aparecido ainda mais o mesmo aqui com o Abel do treinador vou pra rodada o Martínez aqui vamos para o último time tiro curto time tiro curto 9 galera fechando a zaga do Goiás cara do Goiás é cara o Goiás vem invicto a 6 jogos você sabia disso não perde a 6 jogos então o Inter também tem dificuldade de fazer gol melhorou agora com o Valência né mas quem sabe segura esse Goiás beleza e coloquei o Gabriel Marcio lá na frente o cara que tem se destacado do time do Goiás uma surpresa aí pra tiro curto uma aposta né galera mas ele vem numa média bem regular aqui Renato Gaúcho treinador novamente com os do Grêmio aí beleza mostrar pra vocês agora o time valorização assim ficou nosso time valorização galera cartolaço valorização só seguir lá tá com o Caleri Lucas Moura fazendo dobradinha com o Max Leonardo Maurício Rezende né do Bahia já que o Caleri não tá ele tem uma média boa né Rezende Eduardo quem sabe valoriza só um pontinho valoriza Marlon Vitor Hugo Danilo Avelar Reinaldo Rafael Cabral no gol treinador Dorival Júnior aí um time aí muito bom pra valorizar pode mesclar com peças de outros times nossos aí com Valência aqui no banco esperando ansiosamente pra entrar na Valência e é isso galera no mais estou indo embora uma boa noite a vocês ou bom dia na hora que vocês verem esse vídeo galera fiquem ligados fiquem ligados na nossa live de sexta-feira tá não deixe aqui também o nosso Instagram né que posto todas as novidades aqui pra vocês deixei todas elas no vídeo top 5 e tudo mais quem tem tiktok segue lá o tiktok mudou tá cartola se você agora tá só cartolaço tá então digita lá fiz um novo tiktok é as cotações atualmente né como a gente falou aí falou autismo aí pra Grêmio pra São Paulo né pra Fluminense Palmeiras assistimos aí beleza galera é live na sexta-feira com convidados tá vou anunciar na sexta-feira nosso Instagram os convidados que teremos com certeza o Cabana e mais um aí tá então é uma boa rodada a todos acompanhe nossas lives e atualização nossos times segue no cartolaço live na sexta-feira às 20 horas hein não percam então é isso galera vou ficando por aqui valeu e fui beijo 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 Obrigado.